Nós viemos desenvolvendo desde 2017 uma série de pautas juntos com a Universidade de Passo Fundo e algumas delas vêm criando forma e vêm se desenvolvendo. As primeiras que nós viemos início foi com a empresa Júnior das Faculdades de Administração, Ciências Contábeis, que foi em relação ao desenvolvimento de um projeto visando a elaboração de uma alternativa para a utilização da mão de obra prisional, executado ainda no ano de 2017. 2019 nos permitiu celebrar o convênio do atendimento para pessoas de Lagoa Vermelha junto ao Ambulatório de Especialidades dentro daquela instituição. E uma outra pauta que nós trazíamos em paralelo era justamente da participação da instituição do ensino superior, o PF, na educação infantil do município. Então o que nós estamos estreitando e buscando é uma forma de poder ocorrer é uma parceria entre ambas instituições com o intuito de oferecer vagas de educação infantil por parte da instituição com a participação do município, mas muito além disso a entrada do meio acadêmico dentro das nossas escolas. Nós comentávamos nesta reunião, um pensamento que eu compartilho com todos agora, que na realidade todo o nosso país é relativamente jovem, se for comparar a data da nossa fundação, ele é muito inferior, por exemplo, às universidades mais antigas do mundo. E quando nós viemos para o caráter de educação, a percepção da educação como uma ferramenta de transformação, como uma obrigatoriedade do ente público, ela é também recente, do século XIX, recente para, em termos de dizer, lógico que fazem décadas, mas na evolução constitutiva do mundo, isso é um piscar de olhos. E agora com o ingresso da educação infantil como uma obrigatoriedade para o ente governamental, principalmente os municípios, e pela contemporaneidade das adversidades, dos desafios que vem vivendo a nossa sociedade, é imperativo que nós busquemos ferramentas de desenvolvimento de metodologias específicas à nossa realidade, e tão importante quanto isso também, que nós possamos oferecer uma capacitação contínua aos nossos gestores, aos nossos professores, para que nós possamos acompanhar, sendo não somente um receptor de alunos, mas que possamos participar ativamente da construção de uma sociedade calcada em valores e em objetivos específicos para o momento em que vivemos. E a instituição, por outro lado, principalmente as instituições comunitárias, elas também têm dentro do seu escopo, dentro do seu objetivo, a introdução no seio da comunidade, a participação com ferramentas de extensão, com ferramentas até mesmo de ensino e pesquisa dentro das comunidades. Então nós juntamos essas duas, essas duas frentes de trabalho que são congruentes entre município e instituição, e estamos desenhando um modelo que poderá vir a se concretizar no ano de 2020.